Bom track, baby Tu sabes que não foi a intenção Causar momentos tristes e magoar teu coração Perdí-me numa doida emoção Eu juro que ganhei a lição Talvez tu queiras uma forma de provar A força deste amor vai me levar Pra fazer de tudo Eu quero te fazer do meu mundo A cada segundo Serei o teu escudo Eu sei que errei Eu te magoei Eu te machuquei Fui longe demais Sei que errei Eu te magoei Eu te machuquei Mas peço perdão Quero voltar a ser a moça Nem que batalhe o dobro esforço Porque os meus planos e os meus sonhos estão em ti Eu vou te dar amor sem fim Basta tu dizer sim E eu prometo dar-te toda atenção Talvez tu queiras uma forma de provar A força deste amor A força deste amor vai me levar Pra fazer de tudo Eu quero te fazer do meu mundo A cada segundo A cada segundo Serei o teu escudo Eu sei que errei Eu sei que errei Eu te magoei Eu te machuquei Eu te machuquei Mas peço perdão Eu te magoei Eu te magoei Fui longe demais Eu sei que errei Eu te magoei Eu te magoei Eu te machuquei Mas peço perdão Eu sei que errei Eu te magoei Eu te magoei Eu te machuquei Fui longe demais Sei que errei Eu te magoei E eu te magoei E eu te magoei Eu te magoei Mas peço perdão Longe demais E não me do amor, perdoa Perdoa E não me do amor, perdoa